E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há Não há, não há Outro igual não há Quero ver adorar No olho do curacão Quero ver adorar No vale da prisão Quero ver adorar No vale da prisão Quero ver adorar No vale da prisão É assim que Deus conhece Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Mergulhar Mergulhar nos rios do Espírito Mergulhar nos mistérios mais profundos Mergulhar, eu quero me entregar Mergulhar onde o rio me levar No rio da graça e da revelação Até chegar do outro lado que é Sião Eu quero é me envolver Nesse rio de poder No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo, perderá o inferno Só a igreja do Senhor estará de pé E me chamar de filho O Deus de Israel que fez abrir o mar O Todo-Poderoso, o Grande Jeová Ele é minha rocha, Ele é fiel comigo E me chamar de filho A voz que faz o inferno todo estremecer Ele é quem me garante a força pra vencer Eu sou morada dele, Ele é meu abrigo Fiel, curti o que custa Fiel, nada me impedirá Fiel, eu vou permanecer Fiel, não vou retroceder Fiel, serei até o fim Fiel, renuncio o mundo aqui Fiel, se a morte me ameaça Fiel, a Cristo não vou negar Ó, faz de mim, Senhor Casa de amor pra cuidar dos feridos Para os refugiados quero ser um abrigo Eu sei que na cidade santa irei morar Mas sei que é necessário estar em Lodebar Prepara a minha vida, eu quero adotar Ó, fos que não conseguem mais caminhar Rever as paredes do meu coração Sou casa de maqui e não religião Pai, eu te amo Tu és a minha vida Um exemplo pra família Você é o meu herói Pai, eu te amo Somos mais que pai e filho Nossa história tem um brilho Através da união que se constrói Eu peço a Deus Que abençoe a tua vida Que te mostre a saída nos momentos de aflição Eu vou honrar todos teus ensinamentos Nem sequer por um momento eu irei abandonar E todos os teus sonhos Pai, Deus vai realizar E todos os teus sonhos Pai, Deus vai realizar Ressuscitou Sobre a morte Ele triunfou Ressuscitou Pra todos sempre Reina o Senhor Sobre o trono Assentado e coroado em glória Concentro de justiça És de o curso da história Vencedor O seu reino subsistirá Vencedor Sua igreja com temor adora Vencedor Verbo vivo Força e vitória A ação da existência O conto do milagre Viva-estar 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 Na teu colo, Pai Quero ouvir tua voz Segura em minha mão Me ensina a caminhar Me dá teu colo, Pai Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Libertou, libertou Na prisão com eles Deus entrou Libertou, libertou Um terremoto Aterrava-lou Se é fiel e tem intimidade Ele não abandona e é fiel também Seja na cova, vale ou na funalha É só adorar que a vitória vem Receba aí Mergulhe agora nessas águas Deixa o espírito te submergir Mergulhe agora no profundo Sinta Deus Completamente cobrir Tua vida de bênção Receba aí Levante a voz e clame agora O nome Jesus Filho de Davi Toca no manto de Jesus E sinta a virtude dele Fluir Veja o sobrenatural A vitória vem depois do mar No limite da prova O milagre vai acontecer Abre os olhos da fé, meu irmão E contemple na luta o troféu Que Deus tem pra você Antes mesmo do mar se abrir Pode glorificar Deus trabalha Age no invisível Veja a terra que o Senhor prometeu Nossa herança nos deu Depois do mar O impossível Quem tem como essa aqui Levanta a mão e tem glória Receba pela fé hoje Tua vitória O choro terminou A luta foi embora Se alegre, irmão O tempo de cantar chegou Com o posse da vitória A luta foi embora A luta foi embora O que é isso?